Fala galera, estou trazendo mais um vídeo para o canal Jômetro de Norte estou aqui jogando uma dual hackeada com o Anto e vamos ver se dá bom aí galera tem um Ducain ali na esquerda essa arma aqui é minha o dedo que é do ladrão galera sai rapidamente tem um M10 aqui Vamos lá. Vamos lá. Colete quanto? Colete quanto? Colete 3. Um pouquinho. Colete 2. Trocação aqui. Consegui. Consegui. Consegui com 2. Eles atiraram em tudo mesmo? Atiraram no parador. Olha lá. Em cima da casa. Olha lá. Em cima da casa. Com aquelas amaranhas? Olha lá. Pulando. Tá pulando. Aí vai descer. Quer ver? Na hora que eles pegam o parador antes. Você fuzilar eles. Eles vão pegar o parador? Eu acho que sim. Olha lá. Olha lá. Já tá na aula. Já vi. pra te ver. Deixa eles pegar o parador pra te ver. Deixa eles pegar o parador pra te ver. Aqui ó. Ele já tá preparado no parador? ó. Ele já tá preparado. Ele já tá preparado. Ele já tá preparado. Calma. Calma. Tem tranquilidade. Pode avançar? Pode avançar? Kit aqui Sem bolsa Você deve me pegar os kits? Peguei aqui Eu vou ficar aqui Você deve estar melhorando por aqui? Não Tu tá mandando? Tu não me dança aqui Eu não vi eles, não Tá aí, dentro da casa Da amarelo Eles me atiraram, mas eu não vi Não gosto de ficar nem Nada de vida a menos, galera Já vi, tá em cima da casa Tentei puxar a capa Consegui, não Dois capas, caiu Puxa Ai, meu capa Em cima da casa Em cima dessa casa? É de pular, parece que é de pular Parece que é de pular mesmo Volta, volta Então é eu que vou É na outra casa Cadê? Aqui, em cima dessa casa aqui Calma, capa de 47 Ah, não, finaliza não Papa de 47 Da cabeça de alto Deixa eu tirar essa porta Calma Viu o pé dele? Puxa, o cara levantou ainda Que tal Que tal? Finalizado não, galera Já tem um Amor, amor, pot Amor, pot Amor, pot Amor, pot Que talmada Seva Quê Seva